O cenário de atravessar o sinal do banho, as duas vítimas portais são as duas personagens da infraestrutura de Portugal. A empresa também já aqui é do lado, o governo de investigação interna ao acidente, mas atormente os três anos, o governo de investigação é assim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto